Novidades no mundo da maçã. A WWDC aconteceu, que é um evento da Apple voltado para desenvolvedores, onde ela anuncia as principais novidades, o que vai acontecer nos próximos sistemas operacionais. Nesse caso, o iOS 12 está chegando, que é o sistema operacional que está presente no nosso iPhone, como também no iPad, o watchOS para o Apple Watch, o tvOS para o Apple TV, como também marcou presença o macOS, que é o sistema operacional para os Macs. E esse evento, o foco dele é software, não teve lançamento de novo hardware, um novo iPhone, não é agora. Esse evento provavelmente vai acontecer em setembro, só que na minha opinião, esse é o segundo evento mais importante da Apple, porque nele a gente sabe o que é que vai, o que esperar nesse próximo ano do sistema operacional. Então, nesse vídeo, eu vou falar as principais novidades do que aconteceu na WWDC e que você não pode, de jeito nenhum, ficar sem saber. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Começando, então, com o iOS 12. A Apple falou que o foco do iOS 12 é performance. O que é que isso significa? Que os aparelhos mais antigos, por exemplo, um iPhone 5s, um iPhone 6, um iPhone 6s, que você, depois de atualizar para o iOS 11, percebeu que ele ficou um pouco mais lento, no iOS 12, a Apple fez várias melhorias para que esses aparelhos mais antigos, eles consigam ter uma performance bem melhor. Então, um super ponto positivo para o nosso iOS 12. Uma novidade também do iOS 12 é o melhoramento, o aperfeiçoamento na realidade aumentada. Várias apresentações foram feitas, inclusive uma que eu adorei, foi com o Lego, você sabe que eu adoro Lego. E você vai ter a realidade aumentada, você vai ter vários jogos e agora vai ser possível você brincar com outro parceiro também naquele jogo e isso é bem interessante porque dá diversas oportunidades para você brincar com seu filho, também para você se divertir de uma maneira diferente. Um outro ponto importante é que agora você vai ter no próprio iOS um aplicativo que eu acredito que em português a tradução será medidas e esse aplicativo promete medir diversas coisas. O exemplo que eles falaram na hora foi com uma maleta que você conseguiu medir aquela superfície. Imagine você que é um arquiteto, um engenheiro e quer fazer... Hoje a gente tem aplicativos já no mercado que fazem essas medidas, mas agora vai ser algo, a Apple promete algo já nativo no próprio iOS. Isso vai ser muito, muito bacana. Aplicativo de fotos também foi melhorado e agora você tem uma aba chamada para você. E assim o iOS vai interpretar momentos que você fez aquelas fotografias, aqueles vídeos, momentos que foram marcantes, inclusive ele vai identificar as pessoas para que você até possa, ele vai te sugerir, olha eu vi aqui que fulano está na sua foto. Você não deseja compartilhar esse momento com ele também? A parte das buscas. Imagine você, hoje você já pode pesquisar dentro do aplicativo de fotos, me mostre fotos em Aracaju, me mostre fotos em Nova York. Só que essa busca melhorou mais ainda. Você vai conseguir pesquisar por um determinado lugar. Isso é muito bacana e mostra, claro, a preocupação da Apple com esses nossos momentos especiais. E claro, não poderia faltar a Siri. Quais são as novidades? A Apple trouxe um novo aplicativo que vai estar presente, que é Shortcuts, que eu acredito que a tradução vai ser Atalhos e nesse aplicativo a Siri, ela vai ficar mais proativa. Imagine que você, todo dia, você vai para sua casa e sempre quando você vai para sua casa, você vai escutar uma determinada playlist, determinadas músicas e envia uma mensagem. Então a Siri vai entender esse comportamento e antes de você precisar fazer tudo isso, abre um aplicativo de música ou um rádio específico, vai para o aplicativo de mensagem, ela já vai te dar toda essa sugestão de passos para ela executar para você. Isso é muito bom e mostra a evolução, porque a Siri tem que evoluir cada vez mais, porque é ela que faz o nosso iPhone virar um verdadeiro assistente pessoal. E enfim, a Apple trouxe o aplicativo gravador, aquele que a gente utiliza para gravar a voz no iPhone. Ele agora vai ficar presente também no iPad, enfim, isso vai acontecer. E uma outra grande novidade que vai fazer toda a diferença, inclusive que eu não utilize mais um aplicativo de terceiro, é porque agora, tudo que você gravar no aplicativo do gravador, aquele que vem no seu iPhone, e que agora com o iOS 12 vai estar presente no iPad também, é porque essas gravações serão enviadas para o iCloud e assim o que você gravar no seu iPhone vai aparecer no seu iPad e vice-versa. Isso é muito bom, fora a vantagem que você tem desses áudios ficarem guardados na nuvem. Notificações, foi uma grande novidade também, na verdade, isso há muito tempo já era pedido pelos usuários e enfim, a Apple trouxe mensagens agrupadas, notificações agrupadas e o que é que isso significa e porque é que eu também estou assim nessa alegria. Porque as suas notificações hoje, atualmente, a experiência que a gente tem no iOS 11 não é tão legal. Fica tudo lá, embolado, se chegou mensagem do WhatsApp, fica tudo solto e se você tem vários aplicativos, experimente abrir as suas notificações, é uma loucura. E agora com o iOS 12, isso vai ficar muito melhor. A Apple realmente reformulou as notificações, você vai poder agrupar, você vai poder escolher o que realmente é importante para você, sem precisar fazer muitas configurações, diretamente da tela bloqueada e isso é muito bacana. Aperfeiçoamento também aconteceu no modo não perturbe. Agora, imagine que você vai ter a possibilidade de quando você estiver em uma determinada localização, por exemplo, no seu trabalho, você quer que o seu iPhone fique no modo não perturbe e que quando você sair daquela localização, o seu iPhone desative o modo não perturbe. Assim, você não precisa a todo momento, tá? Ativa o modo não perturbe, desativa o modo não perturbe. Ele já vai poder ser ativado por localização. Então, mais um ponto positivo, modo não perturbe, aperfeiçoado. Já passou na sua cabeça a vontade de saber quanto tempo você passa no seu iPhone diariamente ou então semanalmente? Quantas vezes você checa o seu iPhone? Já passou na sua cabeça, poxa, eu queria ter esse controle ou então pelo menos saber e até limitar. Olha, é o seguinte, no Instagram eu só quero ficar 20 minutos por dia e o seu iPhone alertar. Olha, você já conseguiu chegar em 20 minutos, parou de Instagram por hoje, que tal? E aí, agora com o iOS 12 no Reports, que vai ser uma parte lá nos ajustes, em relatórios, o seu iPhone vai falar quanto tempo você fica em determinado aplicativo e esse relatório pode ser semanal, pode ser diário, você ter um controle e também estabelecer essas limitações de tempo no uso do seu iPhone como também no seu iPad. E puxando agora, se você tem um filho, se você tem um netinho, se você tem um sobrinho, você, eu acredito que você gostaria de ter um controle maior nas coisas que seu filho faz no iPhone, o que ele acessa, quanto tempo ele passa, ah, eu quero que quando chegue em um determinado horário, o iPhone não fique, ele não possa mais utilizar o iPad, que é o que a gente chama de controles parentais e agora no iOS 12 vai vir essa funcionalidade nativa para você ter um controle tanto das coisas que você faz, como também você vai poder controlar os aparelhos do seu filho, do seu sobrinho e tudo de uma maneira remota, você não vai precisar pegar o aparelho do seu filho, por exemplo, para fazer essa configuração. E isso foi muito bem recebido, controle parental muito, muito bom e super importante para as crianças, como também essa parte do relatório para você saber o que está fazendo no seu iPhone e até colocar determinados limites para você também. Para os donos e donas de iPhone X, agora você tem novos animojis. Aqueles bonequinhos que a gente escolhe na hora de enviar uma mensagem e ele fica imitando o seu movimento, copia sua fala, então você tem novos animojis, a possibilidade dele acompanhar o movimento da sua língua também e você tem os memojis. O que são memojis? É a possibilidade de você fazer a sua, eu não sei se é certo falar caricatura ou desenho, o seu desenho, acho que é melhor, o seu desenho virtual no seu iPhone. E assim, quando você for fazer um Animoji, você pode escolher a sua fisionomia que você criou em forma de desenho e assim compartilhar uma mensagem ou então até utilizar no FaceTime. Porque sim, nós tivemos novidades no FaceTime, agora será possível, enfim, fazer um FaceTime em vídeo com até 32 pessoas. Já imaginou você ligar para 32 pessoas ao mesmo tempo? Tudo pelo FaceTime, isso é muito bacana. E também já estava sendo pedido e enfim chegou FaceTime com uma nova interface, novos efeitos, novos filtros para você utilizar lá no aplicativo de mensagens como também no FaceTime. E depois de todas essas novidades, eu acredito que você quer saber. Tá, o meu aparelho, o meu iPhone ou então o meu iPad, ele será compatível com esse iOS 12 para eu poder utilizar todas essas novidades e ter esse melhoramento de performance no meu aparelho? Então a resposta é, se o seu aparelho atual é compatível com o iOS 11, sim, ele vai ser possível instalar o iOS 12. Isso é um ponto super positivo. Falando agora de Apple Watch. O WatchOS 5, Tinko, que começou falando sempre as histórias que são super importantes e cada vez que passa ficam mais presentes, que é o quê? Como o Apple Watch está mudando certos hábitos, trazendo mais saúde para a vida da pessoa, como também salvando vidas. Ele compartilhou uma história no palco de uma esposa que salvou a vida do marido que caiu em uma água gelada porque ela estava com o Apple Watch no pulso e assim ela pôde ativar a Siri e fazer a ligação ali direto do Apple Watch. Então esse é mais um ponto e sempre eu reforço, o Apple Watch para mim é um super aparelho. E agora vamos falar das novidades do novo sistema operacional que é o WatchOS 5. Começando com as atividades. Quem gosta dessa competição de ganhar medalhas e fazer as suas atividades, registrar no seu Apple Watch várias melhorias. Inclusive, enfim, se você é daquela pessoa que esquece de iniciar uma atividade e de parar uma atividade, agora você não vai ter mais esse problema porque o seu Apple Watch vai ver que você parou ou então quando você, ai, já tenho 10 minutos de esteira e lembra, ai, não ativei o meu Apple Watch lá. Você não vai perder esses 10 minutos iniciais, isso é muito bom. Para quem pratica yoga e sempre pedir, ah, não tenho yoga lá nas atividades. Chegaram novas atividades, yoga é uma delas. Para quem gosta de medalhas, assim como eu, agora você vai ter novos estímulos também, você vai poder fazer desafios com outras pessoas, uma nova funcionalidade chamada WalkTalk. Quem não conhece, né? Quem nunca brincou de rádio, principalmente em viagens que a gente utilizava muito, eu utilizava. E agora o Apple Watch vai ter um aplicativo de WalkTalk. Você vai poder interagir com outra pessoa que também possui um Apple Watch por mensagem de voz, WalkTalk. As notificações também no Apple Watch, elas foram melhoradas. Foi apresentado um exemplo com um aplicativo de restaurante. Você consegue escolher a reserva, você recebeu aquela notificação, você consegue interagir com aquele aplicativo, por exemplo. E já fala que a reserva são para quatro pessoas. Diversas pequenas modificações nas notificações. E com certeza, no nosso dia a dia, essas interações vão ficar super ponto positivo e facilitar o nosso dia a dia. E assim chegamos ao final desse vídeo, o resumo das principais novidades do que aconteceu na WWDC. Novos vídeos irão surgir, que eu vou testar cada uma dessas funcionalidades. Ver o que foi que veio de novo e que a Apple não falou, porque não dá tempo de falar tudo ali na apresentação. E claro que eu vou colocar aqui novos vídeos para você saber o que essas funcionalidades vão alterar ou não no nosso dia a dia. Como que elas vão facilitar. Coloque aqui nos comentários o que foi que você mais gostou ou então o que você esperava e não aconteceu. E lembrando, 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 lembrando. Nada de instalar beta nos seus aparelhos. Espere a versão final que vai vir em setembro e até lá você fica só curtindo, tranquilo, o seu iPhone. Por hoje é só e até a próxima. E aí